Diante do terror A história de Umar Molinde Eu me chamo Umar Molinde Nome árabe porque eu nasci em uma família muçulmana Eu sou um homem casado com uma mulher e seis filhos Meu pai é um dos líderes muçulmanos locais E um dos meus irmãos mais velhos é o guardião do distrito E no Corão eles nos ensinam que a nossa região que eles chamam de Dawa Que é emitir uma intimação de conversão ao Islã Então você começa a propagar o Islã Eu terminei o curso de Day Treinamento especial para se tornar um missionário islâmico que pratica a Dawa Eu aprendi sobre o Islã, sobre a teologia, sobre a teologia Eu sei tudo o que um verdadeiro muçulmano, o que um bom muçulmano deve saber O que um líder do Islã deve saber Financiador do terror Jamal Badawi Tom Trento, diretor de unitywest.org Em 24 de dezembro de 2011 No período da manhã Você estava provavelmente se preparando para o Natal no dia seguinte O que aconteceu? Quando eu estava indo para o meu carro Alguém parou em frente ao meu veículo E estava um pouco escuro Eu estava no escuro E uma outra pessoa estava deste lado E enquanto eu estava indo para o meu carro eu vi alguém Aí eu vi um outro Ele estava no escuro e me chamou Pastor Ele quis que eu virasse o meu rosto É o que eu sei porque ele disse Pastor, ajude-me Então eu estava indo para o meu carro E alguém estava vindo deste lado E ele queria que Ele me queria virar de frente para ele Para jogar o ácido Mas quando ele disse Pastor Eu pensei, ele está no escuro Por que ele está me chamando? Ele é um mau caráter Meu coração me disse Ele é um mau caráter E enquanto eu abria a porta do carro Eu com a metade do rosto exposta Essa que você vê Ele jogou o ácido em mim Eu senti como um fogo de cima para baixo Eu não pude enxergar Os olhos se fecharam Mas eu sabia na minha mente Que o inimigo estava deste lado Mas me virei para este lado Então eu fui Para correr de volta ao meu escritório Mas quando eu estava me virando Eu senti um outro ataque Com o ácido por trás E esse ácido me atingiu em algum lugar aqui Talvez aqui E a sensação foi de queimação Muito mais intensa que a anterior E então eu gritei E os garotos saíram Meus filhos saíram e disseram Entra, corre E as pessoas que me atacaram Correram em diferentes direções E enquanto eles jogavam ácido Eles gritavam Lóquiba! 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 Eles gritaram Lóquiba três vezes E então eu percebi Que eu havia caído Nas mãos Está tudo bem Está tudo bem Eu havia caído nas mãos Dois inimigos Oh Deus Então os garotos se organizaram Me trouxeram ao hospital Essa é a história Isso dói, meu irmão Quando fazemos algo bom Quando fazemos algo correto Oh Deus Não é por causa disso Das cicatrizes que estou chorando É porque se fazemos algo correto Você é pago com algo errado Sabe, assim como eu faço Há o mal no mundo E há maldade nas pessoas Mas você deveria estar morto E como você não está Deus é poderoso Qual a mensagem para as pessoas Qual a mensagem para as pessoas Que estão assistindo e ouvindo É a mensagem para as pessoas É a mensagem para as pessoas E a mensagem para as pessoas É buscar usar medo Em pouco tempo Vocês terão seus filhos e netos Sendo muçulmanos E ensinando a outros Ponham-se de pé agora E derrotem a agenda Da islamização global É isso que eu estou dizendo Até aos cristãos Nós falamos como cristãos hoje Falamos até sobre Efésios E as últimas notícias que temos No que se tornou a cidade de Efésios hoje Observem o lugar Eles não tem mais igreja Vejam o lugar onde Era a igreja de Antioquia O que ela é Vejam todos os lugares Onde Simão Pedro Pregou o Evangelho Onde Paulo esteve Em suas viagens missionárias Descobrimos que o islam Tem nos desafiado Bem debaixo dos nossos olhos E ao invés de nos posicionarmos Nós não iremos nos levantar Com armas Mas com a palavra de Deus Não temamos em nos posicionar Abrir a falar a palavra Ou então Se não fizermos agora Será muito tarde Em poucos anos Uma coisa que quero deixar Para vocês Que me assistem é Se vocês sabem Que o que estão fazendo É correto Posicionem-se firmes E proclamem Não temam Pois o espírito das trevas Usa a intimidação Não sejam intimidados As pessoas temem morrer Mas Jesus disse Não temam aqueles Que matam a carne Ele sabia Que iriam tentar nos matar As mensagens Que eu vos disser Embaixo da cama Subam ao telhado A declararem-nas Isso quer dizer Que Jesus sabia Que seríamos intimidados Jesus não disse Para corrermos Mas disse Não os temam E o não os temam Mas evidente está No livro de Mateus Capítulo 10 E quando Pedro Foi julgado e intimidado O que aconteceu A Bíblia diz Que ele foi açoitado No livro de Atos Dos apóstolos Bateram nele Pedro disse Eu não posso parar De falar O que eu ouvi E vi Senhoras e senhores Os tempos são difíceis Se essa é a verdade Coloquemos-nos de pé E falemos Se somos a luz do mundo É tempo de brilharmos Antes que seja tarde Deus os abençoe Muito obrigado Eu quero te pedir Só mais uma coisa Porque isso foi tremendo E nós vamos mostrar Para muitos judeus Nos Estados Unidos Qual o seu desafio Para que apoiem Israel Povo judeu Eu sou um ex-muçulmano Não tenho dúvida disso Eu odiava Israel Mesmo antes de saber Onde se encontrava no mapa O desafio entre a luta E o ódio Contra Israel É mais por causa Da motivação religiosa Do que pela motivação política As pessoas devem saber Que existem pessoas Nos lugares de oração Fazendo lavagem cerebral Dizendo que a nação de Israel Não tem o direito De existir Quando vocês Derem gás A eles Eles vão precisar Do leste de Jerusalém Vocês dando O leste de Jerusalém Eles vão precisar De Jerusalém Vocês dando Jerusalém Eles tomarão Tel Aviv Assim vocês Não terão mais estado O que eu quero dizer É Não vendam sua terra Em troca da paz Imponham-se E resistam ao mal Imponham-se Como uma nação Vocês devem ter uma nação Eu sou um ex-muçulmano E estou dizendo a verdade O ensino do Islã Não enxerga Israel No mapa Eles não ensinam Que existe uma nação Chamada Israel E cada criança Que cresce no Islã Vai trabalhar Para a destruição Desta nação Já estão trabalhando Para essa destruição Se derem a perna Pedirão quadril Dando quadril Pedirão busto E assim conseguirão A cabeça Vamos nos posicionar Com a verdade E a verdade Se posicionará E o Deus da Bíblia Defenderá Vossa terra E o Deus da Bíblia E as minhas O Deus da Bíblia Obrigado.